Quero você Me levou ao céu O homem que me levou ao céu Seu amor Eu quero ser Teu orvalho da manhã Venha logo me encontrar Vem me tocar Vem anjo azul Meu pedaço de maçã Em tuas asas me afagar Faz o seguinte, quem tá apaixonado Joga a mãozinha no céu Mãozinha no céu Vambora cantar Me levou ao céu O homem que me levou ao céu Seu amor Me levou ao céu O homem que me levou ao céu Seu amor Me conquistou Seu jeito de fazer amor As alturas me levou As alturas me levou Pecado bom Conta meu povo Me levou ao céu O homem que me levou ao céu O homem que me levou ao céu Seu amor O nome da canção O nome da canção é Vem me amar Estou aqui pensando em ti Vivendo Sempre vou guardar Você não me levou ao céu Vem me amar 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 Tua mulher, teu infinito Sei que você Amor e dor me faz sofrer feliz Mas mesmo assim me diz Que nunca mais irá viver Com toda a força do amor Sei que você Amor me faz sofrer feliz Mas mesmo assim me diz Que nunca mais irá viver Sem mim Eu amo vocês Te amaram então Te amaram tão bom Difícil é viver sem teu amor Eu era Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa Que me faz nanar Lembrar nós dois Despertando em mim No rádio eu escuto Uma canção Uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você Gascando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Canta pra mim meu povo lindo Eu sinto Mais pra mim meu povo lindo O que? De perto de um teu amor De perto de um teu amor Eu abro-te a mundo Eu se abro-te a mundo E você Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, te amar é tão bom